Rei dos Coins, diamantes com ótimos descontos. Compre pelo primeiro link na descrição do vídeo. E aí pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui de volta para mais um vídeo da nossa gloriosa série de Pokézinho. E mano, o que a gente tá fazendo aqui já no Fly? Eu comecei aqui no Fly só pra gente começar mais rápido, tá bom? Bom, eu quero perguntar uma coisa aqui pra vocês no começo. A qualidade do áudio aqui, que esse apresentador vos fala. Qualidade do áudio tá melhor? Deixem aí nos comentários, o Leozinho acabou de trocar de microfone aqui, tentando pegar uma qualidade um pouquinho maior pra vocês. Espero que esteja bom o áudio, hein? É bom que esteja, essa merda foi caro. E velho, antes da gente começar também, quero convidar vocês a participar do nosso grupinho. O nome do grupo é... Eita, o que é isso? Polícia Internacional, transmissão de emergência, os pássaros, os pássaros, os lendários apos, blá blá blá, foram vistos no céu das Ilhas Laranjas e blá blá blá. Tá legal. Eu não tô fazendo essa quest ainda, joguinho. Como eu tava falando, temos um grupo aí no Facebook que chama PXG Centro Pokémon, então eu convido vocês a participar do grupo. Eles podem postar lá suas conquistas, os seus catchers, os seus uplevels, se você tá comprando alguma coisa, determinado servidor. E a gente pode abrir umas discussões legais. Então, o link vai tá aí fixado no primeiro link. Não, no... No primeiro comentário aí vai tá um comentário meu fixado lá com o link do grupo. Entra lá, galera. Só pra gente trocar aquela ideia, vai ser legal. E, recado dado, já comecei aqui. Por quê? Vocês já sabem o que eu vou fazer, né? Por causa da... As thumbnails são muito spoiler do vídeo, né? Provavelmente o nome desse vídeo aqui vai ser Mudkip, Marstomp e Swampered. Por que que vai ser esse nome? Porque Leozinho ainda não capturou esses três pokémons. Eu tava aqui, velho. Caraca, quanto Mudkip? Caramba, dá pra puxar mais um. Vem cá. Toma um Sunny Day. Agora toma. Porque eles estavam com o Mizz, mas o Sunny Day tirou o Mizz. Vem um Trapinche de bônus, tá ligado? Toma, bônus, Trapinche. Foi? Não, gatou. Beleza. Eu tava aqui dando uma olhada, galera. Por exemplo... É... Femp não... Foi não... Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Mudkip, Marstomp e Swampered. Eu não capturei nenhum desses três pokémons. Como assim, Leozinho, não capturei nenhum desses três pokémons? Se a nossa série é pra fechar os catchles, tá ligado? Não faz sentido nenhum. Então, é... Isso não pode acontecer, tá ligado? Ainda tem esses catchles aqui. Ainda tem mais alguns pokémons, tá? Por exemplo... Às vezes eu acabo moscando muito. Teve um vídeo aí que eu fui na hunt de Medichun. Que eu tava mostrando o Chandelure pra vocês e tal. E... Eu acabei de olhar na Dex que eu também nunca teio o Medichun, tá ligado? Então por que eu não tava tacando o Ball neles? Eu tenho sérios probleminhas, mano. Sério? Leozinho, rei dos probleminhas da cabeça. Mas tá bom, né? Ao menos... Futuramente a gente vai lá nos Medichun catar pra fazer o catch dele. Só que... O negócio aqui, velho. É que eu tenho que ficar usando o Shifter. Eu não gosto do Shifterão. O nome do Shifter vai ser Shifterão mesmo. Porque vocês deram a ideia pra mim colocar esse nome. Eu ainda não coloquei porque eu preciso de um Diamond pra colocar. E eu ainda não tenho. Caramba! Mudkip tem Hidropump. Então vamos capturar Mudkip Marstomp. E aí a gente vai pro Swampert. Porque... Né? Vamos catar o Swampert. É bom que vem uma XPzinha. Então a gente já aproveita. Aproveita o rolê. Mas meu Deus, eu tô muito fraco. Ou eu tô muito fraco ou eu sou muito fraco. Depende, né? Caraca, moleque. Capturei o... Mudkip 12 Ultra Balls. Que legal. E eu ainda não catei o Mudkip, tá ligado? Marstomp foi, moleque. Não quero mais vocês. Vamos catar o Mudkip antes da gente ir pro Swampert. Que bom que ao menos ele foi fácil. Pouquinha XP de nada, tá ligado? Mas foi fácil. Eu tô com um total de catch de 246. Tá no esquema, moleque. Tá no esquema. Ai, vem Mudkip. Meus, Mudkip demora muito pra nascer. Tem muito mais Corfish aqui. Se bem que... Pode ser que eu tô lorando tudo errado essa merda aqui. Mudkip é mó bonitinho, né? Ele é um dos jaguas mais bonitinho que tem. Ai, cadê o resto dos bichos? Como assim, doido? Ah, ficou pra trás. Ó, o bicho anda pulando. O bicho anda que nem mongoloide. Olha lá, ó. Que bicho otário. Morre logo. Vou tacar ball nessas belezinhas. Vai, cata aí, cata aí. Eu catei o seu irmão. Ai, eu catei o irmão dele. Ele não quer vir. Palhaço. Opa, moleque. Chorei, chorei, ó. Catch Mudkip. 40 Ultra Balls. Catch Mudkip. Foi uma ball. Dei Double Catch. Ai, ai. É só o Leozinho chorar, velho. Que o jogo fica com dó. E aí faz vir coisa melhor. Tá certo. Então... Vamos chorar aqui pra dropar uma Mega Stone do Suor em partida. Por que não? Parece ser uma boa ideia a gente fechar o nosso timinho Maléfique. Pegar o Dusk Noia. Pegar, sei lá. Acho que vem até um Mega Sable Wine nesse bonde aí, tá ligado? Ó o bonde de ouro. Tem ninguém comprando baú de ouro. Bom, vamos lá. Começar agora a fazer o principal, né? Que é o respawn... Ai, meu Deus. Não joga água em mim, não. Já tomei banho hoje. O respawn principal aqui, que é o de Suor. Suor em partida. Já começou. Mano, será que eu tô tomando um pau pra mode keep e... E Marstomp, tá ligado? Tipo, ah, 10 bom. Seria engraçado. Aquele chorinho em forma de piada, tá ligado? Só pro joguinho sacar as indiretas. Toma. Vai todo mundo apanhar. Ah, isso aqui deu pro gasto. Mano, sei lá, velho. Eu acho o Shifter muito fraco. Sou muito preconceituoso com o Shifter. Nossa, eu tô... Ai, pare de jogar água em mim. Não quero. Deu de água por hoje já. Ei, pode ser que essa aqui dê ruim, hein? Deixa eu dar um love pra ele. Tá faltando um nesse meio. Um ali ficou pra trás. Nossa, eu tô meio lagado, velho. Opa, perfeito. Não sei por que eu tô tão lagado assim. A gente só captura se a gente taca ball. Se não taca ball, não captura. Porque às vezes eu faço lurado e vou embora. E não taca ball. A gente vai... Ah, vou sair pra capturar pokémon. Isso aí não taca bola. Como é que você quer capturar o bicho sem taca bola? Às vezes eu tenho esses delay mental. Ainda mais se eu tô gravando tarde. Que agora é tarde já pra caramba. E quando eu jogo, quando eu tô com sono. Aí dá merda. Ih, moleque, que delícia. Mano. Na moralzinha. Será que você vai pra casa aqui? Com certeza que não, né? Porque ela é... Ela é veneno e eles são metade terra. Mas é que a minha se vai por ter um luckzinho bonito, né? Ai, que susto. Para de jogar com mim. Meu Deus, que saco. Vamos só na zoeira ver... Ver o combo da... Ver o combo da Diane. Bater o revive nela. Só na zoeira vamos testar o combo dela. Ah, e aí eu quero usar a Diane pra tudo, tá ligado? Daqui a pouco eu vou lá no Entei, no Suicune com a Diane. Ah, vou matar os lindares aqui pra ver esse dropstone. Só que eu tenho que prestar atenção. Bater aquele Medicine brabo. Ela rita bem pouquinho, porque eles são metade terra. Ih, moleque, pera aí. Pega a distância. Ai, meu Deus, meu Deus. Tá andando sozinho, para. E esse sou eu fazendo merda. Ai, meu Deus do céu. É, não vou usar a Diane, não. Sai fora. Deixa ela quietinha, coitado. Opa, stonezinha. Calma aí. É a stone de terra. Tá bom, tá bom. Prefiro a de água, né? Mas tá bom. Vamos tacar a balnecice daqui logo. E já deixa eu ver com quantos broke que eu já tô. Não é muito ainda não, tá? Mas... Olha lá, 59. É uma média de uns 300, tá ligado? Então, vamos continuar. Mano, quer saber? Tipo assim, eu tô tendo um certo trabalho para matar. Porque, às vezes, eu tô tomando uns stun deles e tá muito chato, tá ligado? Sabe o que eu vou fazer? É... Assim, eu vou fazer uma coisa bem idiota, tá? Eu vou ficar andando com a Diane. E vou chamar o meu aluno Natura de Mega Velho. Vamos ver o que dá para fazer com isso. Porque... O Shifter... Sei lá, mano. Eu não consigo aprender a gostar do Shifter, velho. Todo mundo aí fica brigando comigo. Achei que tinha dropado o stone. Não, Leo. Você tem que usar o Shifter. Ele não sei o que. Ele é bom. Mas, velho. Não... Sei lá. Não vai. Não consigo. Eu fico muito pistola. Nossa, esses lugares aqui da Missa é muito ruim. Fico muito pistola com o Shifter, mano. Mas eu vou ter que continuar usando o Shifter só para... Para ajudar a matar. Senão... Porque o Venossauro não consegue. Eu acho que se eu chamasse a Miu de Mega Toys seria mais fácil. Enquanto... Enquanto esse aluno meu não pegar o... Meu Deus, tem que estar com o Cabal. Olha eu fazendo o Lourada Grande e fazendo merda. Meu Pokémon morreu aqui. Igual eu estava falando. Enquanto esse aluno meu, Natúria, não pegar um Mega Venossauro, velho. Aí ele ainda não vai ser muito bom. Porque o Mega Venossauro, na mão do aluno Natúria, é muito bom, mano. Ele manda muito raio solar. Vocês não têm noção. Então é bom pra caramba, velho. Mas, por enquanto, fica esse... Esse Shine Venom aí de tapa-buraco, tá ligado? É o que está tendo pra hoje, galerinho. Eu acho que ainda não vai dar tempo, tá ligado? Tipo... Ele vai embora e eu ainda não vou ter capturado esse Swampert. Agora o Mega Venossauro tem muita skill veneno, né? Tipo, ele virou um Pokémon mais específico pra Maléfica, pelo visto. Grande coisa, nunca vou ter o mesmo. Bicho caro da miséria. Eu tô aqui na Sofrença pra montar ainda meu timinho básico. Depois o timinho básico vai ser o Dasquinoia. Depois o Dasquinoia provavelmente vai ser uma Shine Beader. E aí, vamos que vamos. Opa, belezinha. Water Stone. Eu acho que é a terceira Stone que a gente pega nessa Hunt, né? Podia vir mais. Deixa eu fazer só mais uma Lourada. E vamos dar uma olhada quantas bols já foi nessa tristeza. Ah, velho, queria muito que aparecesse um Mega. Eu sei que eu nunca vou dropar Mega Stone, tá ligado? Mas a emoção de matar é muito boa. E a emoção de saber que a qualquer momento você pode morrer. Peraí. Pode mesmo, o bicho é muito forte. Às vezes, dependendo do jeito que ele pega, um burrão que ele dá já te manda pro espaço, tá ligado? Tá, cabal. Sai de cima, velho. Vendo chato do caramba. Nem solta tanto skill assim. O que eu tô fazendo? Vendo nem solta tanto skill assim, ainda é chato. 146 bols. Caramba, velho. Ficando com sono já, hein? Essa Hunt tá me dando sono. Tomara que alguém tenha bocejado também de me esconder. Essa Hunt tá me dando sono, velho. Falta só mais 150. Faça assim, né? Opa, mais uma Stonezinha, moleque. Qual que é essa que eu nem vi? Sai daí, Venom. Ah, tá. Stone de terra. Mano, tá demorando pra caramba. Olha isso. Quer ver, ó? Vamos dar uma olhada. Swamp 200... Quase 250 bols, mano. Tá mais uma... No máximo, mais uma 70 bols. Nossa, eu tô com um delay muito grande pra bater revive. Tipo, o jogo tá muito largado pra mim. Tá me irritando. É muito fácil morrer nisso daí, tá ligado? Tipo, uma lourada que eu não consigo matar ela direto. Aí eu vou lá e faço isso e me ferro. É, a vida é assim. A vida é triste. Ah, não. Meu aluno acabou de ir embora. Tenho que ir, professor. Boa sorte. Teu desgraçado. Agora que eu vou terminar de sofrer mesmo. Vamos lá, joguinho. Me faça capturar rápido. Sem o aluno, hein. Calma. 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 Oh, meu Deus. Eu tenho isso aqui. Não tá matando no combo. Ah, Léo. Bota aí no ofensivo. Não vou botar no ofensivo, não. Ele ainda não mata no combo e morre mais rápido aí. Então vai dar no mesmo pra mim. Vai, mano. Cata de um desses. Vai só pra mim ir embora. Meu aluno foi embora. Eu coopera comigo. Desgraçado. Opa, beleza. Mais uma stonezinha. Tá demorando. Nossa, mas tá vindo muito stonezinha de terra, hein. Tá demorando, mas tá vindo. Eita, o que que dropou aqui? Toybox? Ih, moleque. Vamos abrir essa Toybox. Pera aí. Se eu chamar a Ta. Tacar, ó. Aquela ballzinha clássica. Sabendo que não vai catar ninguém. É, não catou ninguém. Cadê meu Toybox? Sumiu. Moleque, não tenho ideia onde essa Toybox foi. Depois eu acho ela. Ah, moleque. Catou. Caramba. Raptorinho Swampert ficou apenas, tá ligado? Apenas 361 Ultra Balls. Mas que merda. Muita ball, velho. Demorei demais. E a XP é pouca, né. Porque eu já tô level alto. Mas, o mais importante disso tudo... Nossa, quem jogou um monte de item de gelo aqui, tá ligado? O mais importante disso tudo... É que... Cadê? 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 Tô aqui perto... Aqui, ó. Aqui na nossa Dex ficou mais completinho, tá ligado? Os três Caches. Eu já catei o Combustion, mas é que eu não tenho a Dex do Combustion. Então, enfim. E assim a gente fecha todos os Caches dos iniciais da região de Hoenn. Graças a Deus, moleque. Aqui, ó. Dei um TPzinho pra House. E aqui ele. Cês lembram do antigo do Felipe Smith? Saudades. Mas, consegui capturar esse otário aqui. Meu Deus, que chato capturar esse bicho. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você assistiu o vídeo até aqui no final, deixem nos comentários. Hashtag Pokézinho. É nóis, molecada. E vamos encerrando logo, porque esse vídeo já tá longo. E a gente se vê no próximo vídeo. É nóis, valeu, falowse, fui! Explode o like! E aqui. E aí E aí